Boa tarde família, temos aí, ó, São José do Norte, esperando a balsa, ó, estamos aqui esperando a balsa, aí tá a Dani, com a Belinha, aí ó, passeando, é isso aí, acho que é as quatro e meia vem uma, acho que cinco horas. Penseiros, estamos aqui, ó, novamente atravessando a balsa, tá, e nós vamos sair para uma pescaria, tá, gente? São José do Norte, nós estamos em São José do Norte, aí, depois vai nossos abraços e beijos, ó, nós estamos bem sentados lá atrás, ó, estamos em uma segunda futebol. Estamos aí, a gente, em São José do Norte, vamos atravessar a balsa para Rio Grande e vamos enfrentar uma aventura de pescaria lá no cassino, tá? Então esse nosso vídeo de hoje vai ser uma pescaria, vamos ver como é que a gente vai fazer essa pescaria aí, né, saímos nesse frio para pescar. Vamos mostrar para vocês essa nossa aventura pescando, vamos ver quais os peixes que a gente pega, vamos ver se o Marcio consegue pescar alguma coisa, né, ou não. Ali está o Marcio com a Belinha ali, ó, cuidando da filha, trouxemos a filha junto, né, vamos aguardar a balsa. A balsa é prevista para cinco horas, agora são quatro e pouco, né, então logo, logo está chegando aqui para a gente atravessar. Olha aí, pessoal, a nossa travessia, começando a nossa travessia para Rio Grande. São José do Norte, direção a Rio Grande. Vamos lá no pai e na mãe lá, diz que tem um churrasco para nós, ó. Vamos lá. Mentira, tem peixe, nós vamos pescar. Eles disseram que a gente só vai comer aqui se a gente pescar, então nós vamos ter que aprender a fazer o que aconteceu. O que aconteceu, amor? A abertura foi a corda. Vamos seguir. Oi, oi, meu! Não sabemos o que aconteceu. Vamos tirar a corda. Algo aconteceu de errado. Agora eles vão pegar outra corda e bota ali para a gente... Sei que a balsa parou agora, a balsa parou, e eu não sei o que está acontecendo. Então, vamos à deriva aqui com a balsa. Estamos paradas no meio do mar. Olha só, eu nunca vi uma gente estar parada. Agora vai buscar coisas lindas. E aí, pessoal, a nossa aventura de hoje, então, é uma pescaria nos moles da Barra. Será que a gente consegue pescar alguma coisa ali? O seu Márcio ali, ó. De camiseta do Inter, de Colorado. Com as... Mostra aí as varas, amor. Mostra a vara. Ué! Vamos pegar a vara. Vamos pegar a vara na mão para pescar. Vamos pegar a vara. Preparação. Vamos preparando para a pescaria. Olha quem veio para a pescaria. Belinha. Cuidado, Belinha. O pai está ensinando o Márcio como é que pesca. Olha. Vai lá, pai. Dando uma aula de pescaria, pai. Hoje a nossa aula não é de casco, nem de fazer fogo. Hoje a nossa aula é de pescaria. Estamos aqui nos moles da Barra. Vou dar uma mostrada para vocês lá. Olha lá. Olha lá. Vamos voltar para a aula. Eu esqueci o microfone. Olha. Olha aí, ó, pai. Explicando como é que tem calça. O que é que tem calça? Olha a cara do Marcos, tentando fazer as coisas ali, olha. Ainda vai nozar toda a linha. A caixa de ferramentas, olha, olha aqui. Agora vai passar por uma das vagunetas, olha lá, vem aqui das vagunetas, olha. Vagunetas, outra vaguneta. Voltamos para a nossa aula. Olha a delicadeza das mãozinhas do Márcio pegando a linha. Desistiu. O pai já colocou... Como é que é o nome daquilo que tu botou lá na ponta, pai? O pai já colocou a chumbada. Vamos aprender, gente, porque nem eu sei também. O pai já colocou a chumbada e a mãe vai colocar a isca. Olha lá, a mãe está colocando a isca. O pai agora vai arrumar a vara do Márcio. O Márcio tentou e não conseguiu. Agora o pai arrumou direitinho. Olha lá, agora o Márcio está lá com a mãe tentando botar a isca. Pensem numa confusão aqui. Eu estou só de cinegrafista mostrando essa confusão dessa família aqui. Da família muquirana. A família mais muquirana do Brasil. Vai pescar porque não tem o que comer. Porque se a gente não pescar, a gente não vai ter o que comer hoje. Aí, ó. E a Belinha pendurada na mãe. E a mãe pendurada no cigarro. E eu aqui, ó. Enquanto eles pescam, eu estou aqui sentada numa pedra, ó. Estou sentadinha na pedra, curtindo essa paisagem aqui, ó. Enquanto eles estão preparando toda a pescaria ali. Depois eu vou ajudar a pescar, só. Curtam aí, gente. Olha só a confusão dessa família. Bota essa foto aqui. Não, não. Deixa aqui, ó. A mãe agora vai, ó. Prestem atenção. Como é que joga? A mãe vai ensinar. Jogou. Aí fica segurando. Olha ali, seu Márcio. Eu não vou poder perder essa foto aí. Escaladinha na linha. Aí, gente. O Márcio está pescando. A Belinha está eufórica aqui, gente. Olha só. Que louca para você atirar no mar. E ainda está chorando, ó. O que é, Belinha? Se o peixe é grande... Ela está sentindo o cheiro, achou alguma coisa ali. Se o peixe é grande, tem que agarrar nas pedras. Ó. Viu? Faz isso. Se o peixe for grande, tem que se agarrar nas pedras. Senão o peixe vai levar ele, pai. Olha lá o seu Márcio agora. E eu vou bater uma foto do seu Márcio pescando. Primeiro vamos fazer essa filmagem aqui, ó. E aí, seu Márcio, qual é a sensação de pescar pela primeira vez? Tá, primeira vez com o molinete, né? Ah, tá. Primeira vez com o molinete. Não pegou nem resfriado, hein? Não pegou nem resfriado. Daqui a pouco o chapéu dele vai voar. Eu quero ver só ele ficar sem esse chapéu aí. Mais vagoneta passando. Lá sem fora as vagonetas. E nós aqui ainda pescando. O pai já tá arrumando a dele e o Márcio já tá ali, ó. Calma aí, lá vai o pai. Ó, até que foi. Oxi. Vamos ver. Ó. Eles pescam eu aqui, ó. Estou em cima das pedras. Estou em cima das pedras. E a paisagem. Então, a ladrada. Olha isso que ela comeu. A isca ela comeu e voltou sem nada. Vai o Márcio botar a isca de novo. Hoje o ventinho não tá tão forte aqui. Tchau. Tchau. Vamos lá. Olha aqui, a Belinha quer pegar o peixe, olha o que o pai pescou, a Belinha quer pegar, olha aí, um a zero, um a zero para o Márcio, o pai está com um, Márcio ainda está com um zero, olha aí, um a zero, vai sair peixe hoje à noite, pelo menos um, olha aí, mais uma vagoneta passando. E ali é o peixinho. Olha, só botar a mão na bolinha? A vermelha. A vermelha. Ae galera, a Daniela pescando, e ae? Olha a trafalha, olha a trafalha. Como é que está aí, está pescando? Não. Olha, pegou um ali e quase caiu para dentro da água. E aí? Olha, a trafalha, olha a trafalha, olha a trafalha, olha a trafalha. Não, não, vem aqui botar, completa o anzal, olha aí, olha, essa aí, é, eu ia dizer dois quilos, mas não quis exagerar. Olha aí ó, 3 a 0 para o pai, esse tem 3 quilos, olha aí ó, 3 quilos para nós, espera aí que eu vou pegar a Belinha para amanhã ajudar o pai, ele é tão pesado que é, é, é aqui ó, aqui e aqui, a leja, gente, é, lá foi ele lá, olha, ele faz até barulho, eu só consigo pegar um para cada um, acho que agora o Márcio pegou um, vamos chegar bem perto para ver, aí, gente, ele pegou um de 10 quilos, olha, 10 quilos, 10 quilos, o que que é esse aí? Ah, esse é Corvina. O tempo de volta? Agora eu comecei, essa aí deu uns 6 quilos e meio mais ou menos, mas não é das grandes, é maior. Olha aqui o que o seu Márcio acabou de pescar, olha aqui, olha aqui o que o seu Márcio é, olha aqui, olha aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, esse aqui não tem perigo, olha aí, peraí que eu vou tirar uma foto, claro, ah é, nossa, vira aqui mãe, eu vou tirar uma foto, um acidente com a vagoneta no meio do caminho, ela saiu do trilho e bateu na pedra, eles estão tentando arrumar lá, olha, saiu totalmente do trilho e bateu na pedra. Música Música Depois de 3 horas, a pescaria ainda continua aqui no cassino, nos moles da Barra. Olha aí pessoal, depois de 6 horas pescando, olha aí, nós estamos no final de tarde, olha lá o pôr do sol, o sol já está se pondo, vou mostrar para vocês aqui, olha, numa fresta aqui, olha lá o pôr do sol, que lindo que fica aqui o pôr do sol entre as pedras, olha, olha lá o pôr do sol, final de dia e ainda nós aqui estamos pescando, acho que nós vamos até meia noite pescando aqui. Alguns a gente devolveu e nosso balde está aqui, nossos peixinhos até agora. Encerrando então a nossa pescaria, já vai anoitecer, a Belinha está morrendo de frio, né Belinha? Ô Belinha, tu está com frio, né Belinha? Tá frio, né Belinha? Olha aí, ó, encerrando, guardando as coisas. Nossa pescaria de hoje então foi essa lá dentro, ó. Hoje a noite vai sair um peixinho, a mãe também e o Márcio estão ali, ó, organizando as coisas. A Belinha está louca para pegar as coisas tudo aqui, ó, ó, a Belinha está enlouquecendo, ó, 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 bem doidinha, ó, ó, bem doidinha, ó, aí ó, bem doidinha ela. Tá pedindo, quero ir para casa, quero ir para casa, quero ir embora, me leve para casa, eu tô com frio. O sol já se foi, olha que linda que ficou agora, anoitecendo aqui, passando o barco pesqueiro lá, não tem muito vento, até bem fraquinho, ó, ó, agora sim, agora ela ganhou o colo que ela queria, agora ela ganhou o colo que ela queria. E agora nós vamos embora. Vou mostrar para vocês o pôr do sol aqui do lado de casa, já não tem quase mais ninguém aqui, poucas pessoas ainda estão pescando e o nosso pôr do sol se foi, nosso sol se foi, olha que linda imagem que fica lá, ó. Essa foi a nossa pescaria, esse foi o nosso vídeo aí, pessoal, um vídeo de pescaria, o Marcio feliz da vida, pescou um monte de peixe, ainda pescou um que, um linguado que dizem que é difícil de pegar, ele pegou, né, o linguado então é dele, lá ele, ó, perigando o que tem dentro. Oi, olha lá, olha o Marcio indo embora, ó, olha o peso do peixe, cada peixe de 10 quilos, 20 quilos, sei lá, tá que não se aguenta mais carregando balde, né. Então é isso aí, gente, foi muito divertido o domingo hoje aqui nos moles da Barra, de Lucacino, né, muito gostoso a nossa pescaria. E agora, o peixinho que nós pescamos é a nossa janta de hoje, demais, ó, aí ó, isso aí foi a nossa pesca de hoje, tem mais um pouquinho, depois que tá ali no forno, depois, esse a gente também pescou, tá, gente, ó, mas esse aqui, ó, esse foi pescado também, foi a gente que pescou, esse aqui fui eu até, né, esse fui eu, né, tá, esse então fui eu, e esse aqui foram eles que pescaram, tá bom? Olha aqui, ó, aí tá seu Marcio, ó, e aí, e aí, seu Marcio, como é que foi a pescaria? Bom, eu peguei um linguado. E o pai, o que o pai pegou, pai? Ah, peguei um bagre, mais ou menos dois quilos e meio, o bagre. Ah, tá. É. Esse linguado, esse alguém já pegou já no anzol, deixa nos comentários aí pra nós, que dizem que é muito raro ele cair no anzol. E o Marcio pegou, foi teu primeiro, né? Só na física você não teve. Segundo, né? E eu peguei, o que que eu peguei? Pegou um Papa Terra. Eu peguei um Papa Terra, não sei qual que é. Mas, ah, não, eu peguei esse. Eles pegaram aquele, esse aqui não é Papa Terra, eu não peguei Papa Terra, eu peguei esse aqui, eu peguei uma tainha aí, ó. Mãe, o que que tu pegou, mãe? Ah, eu peguei um Baiacu. Então tá, gente, tá aí a nossa janta aí, ó. Finalizando a nossa aventura de pescaria, tá? Mãe, o que que eu peguei? Mãe, o que que tu pegou, mãe? Mãe, o que que eu peguei? Transcrição e Legendas Pedro Negri